Lá, lá, lá Lá, lá, lá Soar quem tem a voz diferente não tem graça Perceba o quanto não se encaixa Se esforço não valeu de nada Porque eles não veem que nem tudo é piada Ser diferente não tem graça O quanto a vida foi amarga Custou muito pra eu entender Precisei viver o mesmo trauma que você Pra que um dia eu pudesse ver O quão é horrível sofrer Hoje eu entendo que seus ouvidos Oito aparelhos auditivos quebrei Olha o monstro que eu me tornei Mãe, me desculpe, eu já sei Vozes ecoam em mim Diz quem eu sou Pode nós que destruir o que restou Tudo mudou Muito sem cor Você diz o abraço Me restaurou Tudo mal que eu te fiz voltou pra mim Entendo o que eu mereci Quantos amigos já perdi Toda essa culpa me fez querer sumir Por isso meu calendário A última coisa que eu deveria fazer Pedir desculpas a você Pedir desculpas a você Só depois poderei morrer Porque eu entendi o quão é difícil Viver sozinho nesse caminho Crise de ansiedade e gatilho Toda vida eu me sinto um litio Por você Eu entendo que não foi sua culpa Mas preciso te pedir desculpa Podendo ser amigos Quer caminhar comigo? Aprendi língua de sinais pra falar contigo De uma segunda chance é tudo o que eu preciso Vozes ecoam em mim Diz quem eu sou Páginas que destruem O que estão Tudo mal O que eu sei Sem desabraço Restaurou Você é muito a forma que eu escuto Já não preciso ficar preso no escuro Segura minha mão, só se me curou Significando a vida junto Pula Sempre te guia Fogas Do céu a brilhar Posso Se me animais O que você está Fazendo Nessa sacada Espera Não faça nada Entendo que você também se odeia igual eu Mas por favor Não pula Segura sua mão Quase foi por um fio Compreceito que eu vou Pra ti nunca foi fácil Com meus erros Tentando suportar toda essa dor Deus me dá forças pra segurar ela por favor Prometo que se eu conseguir eu vou viver Aproveita tudo que eu tenho pra ver Vou fugir dos problemas Vou tentar resolver Fazer o que é certo Eu não vou mais esconder Escolar o que é certo E agora eu posso descansar Eu vou em seu lugar E por que restaurou o mundo? Não se consenha o seu abraço E restaurou